Ai, bom dia! Já pousa na minha cabeça. Oi, amor! Bem aqui. Ô, César, deixa eu te falar uma coisa. Desce. Ó, vamos fazer exercício. Bora fazer exercício. Peraí. Nem dá tempo. Eu amo a mamãe. É verdade. Gente, isso aqui, ó. Esse aqui é o César. Bora fazer exercício. Bora fazer aquele exercício mais gostoso com a mãe. Muito bem. Peraí. Deixa eu chegar aqui, cara. Oi, Lola. César. Bom dia! Oi, amor. Vai. Sobe, 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 sobe. Vamos ali na próxima. Oi, amada. Vem aqui, coração. Sobe. Vem cá. Ei, eu não te chamei, não. Eu chamei sua princesa. Vem aqui, coração. Essa picadinha. Ó, vem cá. Mãe, de novo. Vai. Desce. Aí. Vamos ver. Vem aqui, meu amor. Sobe. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ai, 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 ai. É muita criança pra gente cuidar. Pra gente carinhar. Ó, vamos passear. Vamos fazer exercício. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Sobe. Muito bem. Sobe. 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 Quer subir, não? Então, vem aqui. Esse aqui é meio, meio xodô. Vai. Aí. Peraí. De novo. Vamos ver. César, bora. Bora, meu filho. Bora, César. Ai, 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 ai. Você ama mamãe. Você ama mamãe. É verdade. Oi, amor. Oi, coração. Tá bom. Vamos ali. Oi, Lola. Oi, amada. Tudo bem? É verdade. Sobe, meu coração. Vem. Vem aqui. Vem aqui. Vamos passear. Bora passear. Todo mundo passeando. Todo mundo fazendo exercício. Sobe. Ai, 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 ai. Sobe. Agora a mãe tem que ir. Tá ouvindo? Mãe vai acabar de dar ronda. Ó. Ai, 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 ai. Isso aqui, ó. Isso aqui é um caso de amor. Né, meu filho? Ó. Desce. Vai aqui. Vai. Aí. Depois a mãe volta. Depois a mãe volta. Tá bom? Ai, 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 ai. Depois a mãe volta. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai.